Olha só, homem invade loja de material de construção e ameaça funcionários em Santa Maria de Etibá, lá na região serrana. A gente tem algumas imagens, olha ali, gente, loja grande, hein? Rapaz, o cara tava violento, hein? O momento em que o suspeito entra já com uma faca nas mãos, ele já chega dando um golpe no balcão, completamente alterado, ó. Um funcionário tenta se defender, joga uma cadeira em cima desse malucão, que fica meio tonto, ó. De repente o cara levanta e vai embora, olha só, ele já teria trabalhado no local e se relacionado... Ah, tá, pagou de doido. Ele já tinha se relacionado com uma das funcionárias e parece que não aceita o fim do relacionamento e decidiu ir até a loja ameaçar a mulher. Deixa eu ver de novo, gente, a ação, vamos lá. Beleza, tá chegando ali, vamos ver do começo, hein? Beleza, chegou, pá, quebrou o balcão, pagou de doido. Começou a quebrar os vidros do balcão. Olha só, aí vai pá, 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 toma na cara. Deram uma cadeirada nele, ele caiu pra trás, ó. Olha só, ele caído no chão. Essa mulher ali olhando também pra ele. Ele tá ali agora com a mão na testa, não sei se tá arrependido. Olha só, de repente ele sai da loja, meio tonto, desesperado. Loja grande, hein, gente? É uma autopeças? Parece, né? Parece uma loja de peças, material de construção. Olha o momento, é que o funcionário, pá, deu uma cadeirada. Gente, não foi na maldade não, tá? Ali era pra se defender mesmo. Porque você vê um cara entrando com uma armada, dentro de uma loja, completamente descontrolado. O cara pegou a cadeira, olha só. Pegou a cadeira, pelo amor de Deus, gente. Olha só, olha só. Você vê que tinha um cliente do lado, que não tinha nada a ver com a treta também. Quase foi atingido pela faca usada. Olha o momento em que ele leva. Rapaz, o vídeo mostrou o passo a passo. Vocês estão reparando no reloginho ali, gente? 11 e 11 da manhã. Então, assim, era pouco antes do meio-dia. Esse camarada, segundo as primeiras informações, esse cara já trabalhou nessa loja de material de construção, né? Ele teria namorado uma das funcionárias da loja. O relacionamento terminou e ele resolveu dar uma de doido. Chegar lá na loja e se vingar, queria se vingar na loja. Eu não sei qual foi a dele ali. Sinceramente, eu não entendi qual foi a desse cara. Ele, gente, e aquele balcão ali, que ele quebrou primeiro? É aqueles balcões onde fica uma parte de vidro, né? Eles têm uma tampa de vidro, pra você ver o que que tá embaixo. Tá vendo ali, ó? Ficam as paradas expostas, as peças. E ele chegou justamente... Olha lá o momento da cadeirada de novo. Rapaz, mas olha, zerou o game, hein? Zerou o game. Isso tudo aconteceu em Santa Maria de Etibá, tá? Nós estamos apurando aí pra saber se o cara foi preso, o que que aconteceu nessa história. Tá bom? Daqui a pouquinho, então, se a gente tiver alguma informação, eu prometo trazer pra vocês. Que vídeo, hein? Que vídeo.